Não tem games de volta, e galera agora eu vim falar sobre um modo que todo mundo gosta, todo mundo curte aqui no PES, que é a Master League Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PES 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PES 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Então, grisada, muitos de vocês, inclusive eu, estava muito ansioso para saber se vai ter alguma novidade na Master League Adianto para vocês que não, não tenho nenhuma informação surpreendente para falar da Master League para vocês Porém, eu tenho um recado para dar para vocês Eu vi entrevista lá do Afonso falando com o André Bronzoni lá no evento da PES World Tour aqui no Brasil E o ruim, o André Bronzoni Cara, já jogou a Master League e ele deixou claro Vai ter muitas novidades Muitas novidades nessa Master League Tá sensacional, velho E vai estar logo, logo em breve sendo divulgado quais são essas novidades A gente pode esperar que seja na Gamescom Bem provavelmente seja na Gamescom que vai ser lançado aí De divulgadas informações Tanto da Master League quanto do Rumo ao Estrelato Também acho do modo MyClub E o modo MyClub, o que a gente tem de informação até agora Que vai ter a PES League no modo dentro do MyClub Onde os times vão ser nivelados conforme os que vocês forem jogar Então, mano, a gente pode esperar muita coisa aí do MyClub Da Master League e do Rumo ao Estrelato ainda A gente não tem ainda como decretado que não vai ter nenhuma novidade Então, a gente já tem aí como certeza que teremos muitas novidades Então, não desanimem Não fui falar do nada até agora Porque estão deixando a surpresa pro final Beleza? Então é um recado que eu queria ter dado aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixado o hype de vocês Desde mais alto ainda Que nem o meu ficou quando eu descobri isso aí Beleza, gurizada? Vamos esperar então A Master League O Rumo ao Estrelato e o MyClub Serem divulgados na Gamescom Muito em breve Acho que é lá pelo dia 29, 28, por aí É do dia 22 até o dia 29 Mais ou menos vai ser divulgado Então, vamos aguardar que logo logo Teremos muitas novidades E eu vou trazer na antemão aqui pra vocês Beleza? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Se vocês não conheciam o canal ainda Já se inscreve pra não perder nada Sejam todos muito bem-vindos Um forte abraço a todos E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus